Fala galera, beleza? Fala, aqui é a Luísa, tô fazendo mais pra vocês e rapaziada, hoje eu tô aqui pra gravar uma partidinha, uma partidinha do que eu gravei com um amigo meu chamado Geff, ele tem um canal, galera, passem no canal dele, o primeiro link, galera, na descrição é o canal do Geff, então passem lá, mano. E é o seguinte, rapaziada, mano, a gente jogou essa partida aí, eu não falei muito, não gravei com facecam, galera, porque pra quem não sabe, minha facecam fica esticada, pra quem tá vendo aqui tá esticada, não tá como era pra ficar no caso, rapaziada. E é por causa do monitor isso, então eu tenho que ter outro monitor e eu tô gravando sem facecam, tá, mas isso já vai ser arrumado em alguns dias aí, em alguns dias aí, tá bom, rapaziada, mas eu não gravei com facecam, eu não falei muito no vídeo também, tá. Galera, os outros vídeos vão ser com mais qualidade, tá, então a partir da próxima semana os vídeos do canal vão sair muito melhor, vocês vão ver, tá, mas é isso, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo, se você não me apoia no Fortnite, é muito fácil. Galera, é só você vir em loja de itens, clicar em apoiar um criador, escrever Malaria Boy, clicar em aceitar, e aí vai tá aqui, criador apoiado Malaria Boy. Dessa maneira, galera, vocês me ajudam demais. Eu tô com uma Sub de uma M4. Tô com Sub só. Tem um Min aqui. Beleza. Vem aqui, fica foco. Não, vai, 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 vai. Achei é, escudão, escudão, pera aí. Ah, então. Eu tenho aqui embaixo. Deixa eu vir aqui embaixo Tá, tô indo aí Não, mano, relaxa, relaxa Eu não vou tomar não, mini Vai tomar uma mina não? Vou tomar um shootdown Não, é o caso que eu vou matar um cara Eu vou recuperar, então Eu não tô achando que vale a pena Levar, tá ligado? Vou pegar mais mina aqui, então Pega aí Eu queria achar uma dose Sobre de uma R, velho Aqui, pump, vem cá Achei pump aqui pra conhecer Aqui dentro Aqui tem cara Aqui dentro Pegar essas granadas aqui Aqui, ó o cara ali Ia ficar aqui na frente Nossa, levei dano Tá nesse prédio aqui Mata aí o que dá pra ter Tem um aqui Calma Tá aqui em cima Sim, sim Tá contigo aí? Tá Tô com um sessenta e sete Tá bom Falei, o modelo DPI Nossa, melhorei demais Foi bem lisinho Vamos rushar Deixa eu ver se tem cara por aqui ainda Vamos A gente podia achar uma fena, né? Sim Mas a gente tem Skatezinho Vamos skate Onde tem um sessenta e sete Olha aqui tem um sessenta e sete Ali na frente Ali na frente Ali na frente Ali na frente Quer ir pra lago? Vamos, vamos Aqui, achei cara Aqui na frente Tem dois Tá indo Qual era de minigun, velho? Mas tem um Tem um aqui comigo Boa Boa Tem pump roxa Ah, tem roxa? Vou pegar a roxa Tem um azul comigo Azul comigo Pump azul comigo E Scar pra você Escojinho aqui também Toma aqui azul Mano, eu tô sem bala de doze Você tem? Bala de doze? Tô com oito Tô meio droga Eu tô praticamente com o penche Deixa eu dar uma coisa aqui Eu tô com uma Tu é a frente do penche E uma e duas Bora Vamos de skatezinho também? Pode ser, pode ser Vamos Eu fiz a rampinha aqui Aonde? Ah, é no cantinho aqui Ó, na frente Só fazer assim, ó Ativa o impulso Ah E o Escojinho Você não tomou, não? Vou tomar, vou tomar Ah, tá Vamos pra cá, ó Pra cá Peraí, pra cá Quer lá pra rotação? Sim, sim Pra cá que vai ter gente, eu acho Se pá, aqui tem cara Da turba no surf Por que? Em qual antes? Não, porque eu tô acostumado a dar turbo no avião É no espaço Ah, sim, sim Nossa, velho, não consigo subir Muito difícil subir É, então Ó Ah, calma, deixa eu sair desse bagulho agora É, então Tem cara aqui? Não sei Acho que não, hein É Cal errada da Luísa É nada não Não tem um jump, você tem? Não Mas eu tenho um red ploy, você tem? Tenho não, tenho não Vou abrir o baú assim Vai, abri Não, não sei A grudante só vai perturbar Que o pessoal joga isso aí na gente Vou jogar também Achei um baú aqui Agora eu tô com um baú de tudo Você vai querer? Eu quero Se tiver um pouquinho Eu já sei Achei escudão Calma, calma Tá aqui comigo Cheguei DT1 Já finaliza Toma aqui Bala de 12 Calma, calma Calma, ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá subindo Tô com 40 balas de 12 agora Tô com 7 É cinza, cinza, cinza Tá na vida Ai, caramba O bala de 12 tá aqui, ó Calma Mas eu acho que ele tem Acho que ele tem Tô com 45 balas de 12 Tinha fenda Ele tinha fenda Ele tinha fenda Tinha fenda? E eu tô sem bala ainda Vem aqui em cima que você me dá Eu drogo, eu drogo Melhor Já usa fenda Ah, deixa eu usar esse kit aqui Que eu vou ficar full Tá aqui, ó Bala Tá Vou ver se o cara tem material Que eu tô só com full pedra Eu tô full Não, eu tô 3, full, 4 Não, eu trouxe 5, 4 Então tá suave Vai pegar a bala aqui, ó Vê se tudo recarregado Tá Vai ter fenda? Deixa eu ver Vai ter gente pra cá Provavelmente Tem Fica vendo aqui, ó Acho que ali na frente vai ter É que eu não consigo ver Onde eu marco Tá bugado Vai ter cara aqui Nessa montanha Que eu acho Ali pra frente, ó Não é possível que eu não tenha Cara em Prada Só se for build do early game, né? É Tem o The Play também? Red Play eu tenho Você tem? Também Vai ter cara ali no Sassanamentinho Ali de Prada Sim, provavelmente vai ter Se não tiver, mano Que isso É, tem Pera aqui, ó Rasguei um Rasguei muito um Aquele dali? É O amigo dele tá vendo Tá vendo O amigo dele É, tá costa O amigo dele Ele está 69-1 Calma é Respeita a miada Aham O outro tá Calma Ele vai cair em cima de você Vai não Nossa senhora Fiquei com um de vida Não, você tinha que matar mesmo Ele Ele tem kit Ele tem kit Ele tem kit Tem jump aqui pra gente Tá com quatro skills Tô com três Tô com cinco Eu errei muito tiro nesse cara E o edit ainda mais Meu Deus Você tem escudo? Tem seis minas Dá um pra um aí Dá dois Toma aqui, ó Vamos de jump Que eles tem Toma aqui, então O resto Toma aqui Deixa eu só recarregar Minhas armas aí E a gente já vai Aham Vou recarregar aqui As coisas também Olha, eu tenho uma fogueira E três traps Quer uma? Uma traps? Não, não Eu tenho outro Tá, não tem nada aqui De bom não Dá pra levar Deixa eu ver se tem alguém Por aqui Só vamos Aqui pra frente Vai lá pra eliminar Não sei Dá uma passada por aí Mas vai com o impulso Vai com o impulso Porque eles podem acertar a gente Vou tirar só Sobe mais um pouco Sim, eu vou subir Aqui tem Aqui tem Aqui tem Ali tem Eu meiei muito esse cara aí Não consegui trocar de lugar Tem um comigo Acertei 100 Tem um comigo que tá bem meado Tem um comigo que tá bem meado Tem um comigo que tá bem meado Mais jogador de futebol Matei um Não tá aí Não tá aí aí Ele tá meado Não tá aí aí Ele tá meado, relaxa Consegue aí trocar? Consegui Qualquer coisa eu pulo pra Cajur e deploy Nossa, minha deus não tá recarregada Meu deus Ah, ele se curou Matei Matei, matei, matei Ah, é boa Eu tenho um shield Beleza Tenho seis mini Tem trap aqui Ó, a gente mais um É, a gente mais um Eu quero te dar pras traps Pra você Não, nem precisa Eu tô com um aqui Eu não sou muito de usar trap Só quero é o mini O mini lá Aqui mais ou menos Cadê esse cara? Ah, aonde? Ah, tô vendo, tô vendo Cabei, cabei, cabei Carreguei Eita, ele subiu Ele me matou Matei Ele tá na vida Ele tá muito na vida Ele tá muito na vida Ele tá muito em medo Vou te ressar ainda Vai, vai, vai Vem cá Vai, vai, vai Nem ferrando Só cura, só cura Que eu consigo vê-lo Eu consigo vê-lo Não, vou extrair Calma Vou matar ele Vai lá, pode Pode matar Vai, que eu tô assistindo Aqui de camarote Boa Aí, foi Seis kills E você? É, cinco É, onze kills Tchau, tchau Tchau Tchau